O Homem-Aranha é um sofredor, né? Sempre foi assim nos quadrinhos, ele está sempre sem grana, sofre na mão do patrão, tem aquela vida amorosa dele complicada, o pai do melhor amigo dele, inclusive, é o maior vilão, enfim, não é fácil o Peter Parker. Recentemente nas revistas isso só piorou, e piorou demais. Condenado é o vilão da vez, e ele conseguiu levar o herói para o porão do fundo do poço. Não tem lugar pior do momento que está o Peter Parker agora. Só que agora o jogo está querendo virar. Uuuuh, né galera? Chega, né? O Homem-Aranha reagiu com tudo contra o Condenado, e eu vou explicar para vocês o que rolou depois ainda disso. Teve aparição de vilão surpresa na história. Fica aqui, vamos lá. Você já quis escolher uma grana no mundo das finanças, mas você acha que isso não é para você? Então presta atenção que tudo pode mudar a partir de agora, ok? Baixa aí o app da Binomo, é de graça, e ele vai te ensinar a negociar na prática. Não importa se o aparelho é iOS ou Android, ok? Se liga como é que é fácil. Você começa com uma conta demo, demonstrativa, sem pagar nada. E vai desenvolver suas habilidades para fazer previsões dos gráficos, né? Só depois de se sentir seguro, aí você pode começar a investir seu dinheiro para fazer suas previsões de verdade. Se você acertar, você ganha até 90% do valor. E fique esperto que você pode fazer parte da maratona de Trade Heroes da Binomo. Como é que é isso? O trader com mais negócios no período de 1 de dezembro a 15 de janeiro vai receber 100 dólares se estiver usando uma conta demonstrativa. ou 2.500 a 10 mil dólares se usar uma conta real. E para ficar ainda melhor, está aqui o meu cupom para dobrar o seu primeiro depósito. Então não perde tempo, clica no link aqui e abre a sua conta ainda hoje. Ah, e segue o perfil do Binomo, né? Arroba o Binomo no Instagram. Você vai curtir, tem muita dica bacana. Hein, Nerd Strangers? Peter aqui. Alegria de roteirista ver o Homem-Aranha na rua da amargura, né? Tipo, sofrendo pra caramba, sério. Pô, o cara não tem isso seco. Foi zoado na escola, perdeu o tio Ben. A primeira namoradinha morreu nos braços dele. Melhor amigo dele ficou maluco. O cara não tem dinheiro pra pagar nenhum pingado na padoca. Pô, virou clone, teve clone, né? Deixou de ser clone. Até a roupa dele deu problema, sabe disso. O cara botou uma roupa e, pô, a roupa dele tomou vida. O cara consegue um uniforme negro todo estiloso de bagulho e tenta matar o cara. Quando ele consegue alguma coisa pra dar uma livre no cara, pô, olha o meu uniforme. Pô, tenta matar o cara. Sempre foi assim. Na verdade, Peter Parker já teve a felicidade, tá? Ele foi casado com porra maravilhosa Mary Jane Watson. Aí veio o roteirista e fez o quê? Fez o Homem-Aranha abrir mão de tudo que ele tinha, bom na vida dele, né? Num pacto com o Mephisto. Pó disso, galera. Pô, o cara já tava funcionando. Perdeu tudo, pronto, conseguiu a Mary Jane Watson. Agora faz um pacto com o Mephisto. Sabe quem é o Mephisto, né? O Mephisto é ele mesmo. Esse trato sinistro voltou agora na figura do condenado, o mais sinistro dos vilões. E aí? Esse sofrimento todo continua ou finalmente chegou a hora de dar a volta por cima? É o que a gente vai ver nesse vídeo assim que você der aquele like, né? De sempre. Como você sempre fez com a gente, né? Obrigado por você. Capricha nesse like pra botar o Homem-Aranha lá em cima. Porra, tá chegando o Aranha Aversa. Já pensou? Bom, espero que seja, né? Vamos lá, vamos seguir. Quem tá acompanhando aqui o canal já viu o começo dessa saga. Condenado, o que que ele fez? Ele infernizou a vida do Homem-Aranha. Ele libertou lá o devorador de pecados em Nova York e chegou a desenterrar o cadáver do tio Ben pra tormentar o Peter Parker. Porra, vai ter que encarar o cadáver do tio dele? É complicado, né? O vilão não tem limites. Esse cara, realmente, ele tá incontrolável, esse vilão. Quando o Homem-Aranha tava quebrado de corpo e mente, o condenado matou o herói. Matou. Isso mesmo que você ouviu. O Homem-Aranha morreu nas mãos desse vilão. E morreu como? Morreu morrido mesmo. É isso mesmo que você tá falando. O Homem-Aranha tá morto. Só que o vilão é sobrenatural e a vingança dele não iria parar na morte do Peter Parker. Como assim vingança? Condenado é ninguém menos que o lado maligno do Harry Osborn. Melhor amigo do herói, né? Do Peter Parker. Esse lado sinistro, ele tinha sido eliminado na linha temporal depois do pacto, como é visto. Mas agora tá de volta e muito pior. Ele trouxe o Peter Parker de volta da morte pra continuar atormentando esse coitado. Coitado do Peter Parker. Porque é um coitado, né? Saiu agora mais uma parte dessa saga lá nos Estados Unidos e a gente teve uma reviravolta inesperada. Tá? De cara, o condenado continua por cima da carne seca. Tá tirando onda, tá? Ele fez todos os aliados do Homem-Aranha de reféns e a tortura psicológica não tem hora pra parar. A Spider-Green, Mulher-Aranha, Miles Morales, todos eles são prisioneiros desse vilão. O caldo entorna de vez quando o condenado atrai pro covil dele ninguém menos que a própria Mary Jane Watts. Que é o grande amor da vida do Peter Parker. Aquela com quem ele compartilhou uma vida inteira de felicidade. Aí é demais. Aí é o ponto em que o herói surta de vez. O Homem-Aranha se liberta do condenado gritando, se afasta dela, sem se conter, sem segurar a própria força. Aí o Homem-Aranha atravessa a cara do vilão com um soco, porra, um soco devastador. Ele dispara a teia dele de dentro da cabeça do condenado e sacode o vilão pra cima e pra baixo, como se fosse um boneco, tá? O Homem-Aranha tá furioso, tipo furioso. Já chega, já deu. Chega de sofrer. Chega de ver as pessoas com quem ele ama correndo. Perigo o tempo todo por causa de vingança, de maluco. Mas é aquilo. O condenado é uma força sobrenatural, tipo um It. Ele se reconstrói dos golpes do Homem-Aranha e enche o herói de vermes. Ele afirma que o Peter Parker não tem a menor chance. Ou seja, ainda não foi dessa vez que o herói deu a volta por cima na vida dele. Quando tudo indica que o ciclo de tortura e sofrimento vai se repetir, vai começar tudo de novo, tudo que ele tinha sofrido antes, é a vez da Mary Jane Watson dizer que já chega. Ela aceita o convite pra jantar do condenado. Todos eles se sentam à mesa como se nada tivesse acontecido, fazendo ali o joguinho que ele queria, o jogo do vilão. Se não tem como vencê-lo tanto, será que fazer o que o maluco tá pedindo vai resolver alguma coisa? O condenado assume a forma de Harry Osborn e se senta com eles. O vilão relembra a amizade que uma vez uniu todos eles, né? E como tudo inclusive parecia que ia dar certo no futuro pros três amigos. A Mary Jane seria famosa como modelo, Peter Parker seria um grande cientista, e ele e Harry Osborn herdaria as empresas do pai, o Norman Osborn, que é o doente verde. A conversa degringola, claro. O condenado tá insano. Ele culpa o Peter Parker por tudo que deu errado na vida de todos eles. Ele acha que o Peter Parker tem que pagar de alguma forma. Ele quer porque quer que o Peter Parker assine esse biótipo, a culpa é tua. A Mary Jane se oferece pra ser sacrificada no lugar do Peter e de todos os outros que estão ali. No fundo essa versão doentia do Harry Osborn ainda tem sentimentos nobres pela amiga, mas ele distorce tudo. Ele acredita que a Mary Jane vai morrer por causa do Peter Parker, que o Parker sempre vai ser o culpado de tudo que tá acontecendo. Ó a cabeça do maluco, por isso que é maluco. A ironia do destino é a identidade de quem salva tudo e todos no final. Ninguém menos, escuta o que eu vou falar agora, ninguém menos que Norman Osborn, o duende verde em pessoa. O vilão entra no covil do condenado e o jogo vira. No final das contas o Harry sempre vai se sentir menor que a figura do pai, não tem jeito. Ele é incapaz de levantar um dedo pra ferir o próprio pai. Nesse lance de ser maligno, o Norman Osborn tem muito mais experiência que o filho, e ele ataca a Mary Jane Watson. Com a amiga caída no chão, o condenado parte por tudo ou nada contra o duende verde. Quando parece que a gente vai ver uma luta épica, aparece outro vilão surpresa. Norman Osborn não é só um cara fantasiado de duende, ele é um estrategista, galera. Nesse momento entram em cena o Wilson Fisk e um esquadrão de soldados de elite. É o rei do crime, galera. Rei do crime chegando pra arregaçar, lado a lado com o duende verde. Tudo indica que até a participação da Mary Jane Watson faz parte, fazia parte desse plano todo. Ela não tá ferida de verdade e diz pro Peter Parker confiar que tudo vai ficar bem. Olha que loucura, olha que plot twist. Os roteiros deram pra gente aquele gostinho do Homem-Aranha dando uma volta por cima, mas era uma cilada pra gente. Mas, e aí? O que que tá rolando? Duende verde e o rei do crime vão mesmo conseguir derrotar o condenado? Por que que eles tão fazendo isso? Como que eles tão fazendo isso? Esses dois não vão querer ferrar a vida do Homem-Aranha depois? Como é que a Mary Jane Watson tá envolvida nisso? Essas respostas já saíram lá fora em outra revista e a saga terminou. Acredita em mim, galera. Não tem como você adivinhar esse final. E digo mais, vai terminar tudo bem pro Homem-Aranha e pro Norman Osborn. Você ficou curioso? Já já eu entrego essa outra parte da história pra vocês aqui no canal. Agora eu quero saber a sua opinião. Homem-Aranha é bom? É Homem-Aranha é sofredor? Ou os roteiristas tem que dar sempre um refresquinho pro cara? Tem que dar, né? Escreve nos comentários, ele merece tudo isso? Escreve aqui. O que que você espera pro filme? Pro filme pro 3? Clique aqui, se inscreve, ativa o sininho, porque sem você, sem o teu sininho, sem a notificação chegando em você, você não fica por dentro do que está acontecendo. Você, ó, mora aqui, o coração de todo mundo, merece tudo em dobro, em triplo, em décimo. Até mais, galera. Fui!